Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu venho mostrando pra vocês novidades aqui do canal. Olha só o kit de estêncil que eu comprei. Chegaram já tem uns dias já e eu esqueci de mostrar a vocês. Olha só que coisa mais linda. Então vai ter várias novidades aqui no canal pra vocês, tá? E esses estêncils é da Márcia Espaçapan. Eu sei que muitos de vocês conhecem, né? E chegaram aqui, olha só que lindo. Gente, o kit dela, esse kit aqui, ó, vem 10 estêncil, tá? E custou 80 reais, tá bom? Então, de início, assim, é um pouco caro, né? Mas como aqui na minha região não vende estêncil, assim, é muito difícil. E quando tem, são estêncils bem feios e bem antigos, então eu resolvi comprar, né? Eu avaliei. Bom, se vende 10 estêncil e cada estêncil custa, e o kit do estêncil custa 80 reais. Então, cada estêncil desse aqui sai a 8 reais. E eu não encontro um estêncil desse tamanho aqui, né? Um estêncil bonito como esses, a 8 reais. Então, eu resolvi comprar, tá? O estêncil. E pra vocês que quiserem comprar também, que é daqui do Nordeste e não tem acesso, né? E o frete é grátis, tá, pessoal? Então, eu venho dar essa dica aí pra vocês, que me perguntam onde é que comprou estêncil. E chegou bem rápido, assim, né? Eles enviaram. Só demorou um pouco porque os correios entregaram em outra cidade, né? Foi engano. Aí teve que voltar novamente pra Maceió pra poder vir pra minha cidade. Mas chegou tudo certinho e é a entrega super rápida. Eu gostei bastante dos estêncil, tá? Então, esse aqui mede quase 30 centímetros, ó. 29 centímetros e meio de largura aqui, ó. De comprimento, ó. De um lugar pro outro. E aqui, 20 centímetros. Então, ó, 29 aqui, ó. E 20 assim, tá? Olha só, bem bonito, né, gente? E eles são bem grandes. Dá pra fazer caminha de mesa, né? E é pra cobrir micro-ondas também. Dá pra fazer coisas lindíssimas com esse estêncil aqui, ó. Aí a criatividade vai ser de vocês, tá? Então, eu venho trazendo o vídeo pra vocês também. Desse estêncil, tá? Eu vou vir trazendo o vídeo futuramente. Olha só. O outro estêncil aqui, ele é da borboleta, né, ó. Faz primeiro uma asa, né? Depois faz a outra. Faz uma. Aí vem aqui e faz uma, né, ó. Depois eu venho mostrando pra vocês passo a passo, tá, ó. Então, esse da borboleta é esse daqui, ó. Tá? Essa aqui é uma metade. E aqui é a outra metade, tá? Depois a gente vai unir. Aí eu vou vir trazendo pra vocês também esses estêncil. Todos eles, tá? Vídeos com ele, tá? Pra quem tem esse kit. Eu venho mostrando pra vocês, tá bom? Olha só esse. Que coisa mais linda, gente. Recortar aqui, ó. E depois passar termolina. Fica muito bonito, né? Muito bonito mesmo. Então, ó. Vê o dez estêncil, tá? Então, aqui já é o terceiro. Olha só. Olha esse. Que coisa mais linda. Ó. Esse é de canto, ó. Tá? Então, dá pra fazer coisas velhíssimas nesse estêncil aqui, ó. Ele é assim, tá? Muito bonito mesmo. O quarto. Olha esse. Esse daqui também é de canto, ó. Eles são bem grandes, gente. Dá pra fazer coisas maravilhosas com ele, ó. O quinto. Olha esse. O sexto. São muito, muito bonitos, ó. E eles são bem grandes. Olha só. O sétimo aqui, ó. Tipo um girassol, né, ó. Que é esse daqui. Ó. Esse daqui, ó. Bem bonito mesmo. Olha só. E esse aqui é de canto. Parece crochê, né? Bem bonito mesmo, ó. Dá pra fazer coisas lindas, assim, de canto. Pra fazer, né? E no meio faz a pintura. Eu gostei muito. Um estêncil desse aqui, você não encontra um estêncil desse. É oito reais. Então, eu achei que valeu super a pena. Eu não pintei ainda com nenhum. Eu vou... Só vou pintar quando eu for gravar vídeo pra vocês. Olha só. Esse daqui, ó. São estêncils bem largos, ó. Olha só. Ele tem mais ou menos... 14 centímetros. Ó. Daqui pra aqui. 14 centímetros por... 30 centímetros. 14 por 30. Assim, ó. 30 centímetros daqui até aqui. Tá? Olha só. Esse aqui é de número 9. E o de número 10. É esse de canto aqui, ó. Bem bonito. Aí dá pra vocês fazerem várias coisas, né? E intercalando aqui, ó. Pode ser bem maior. Ó. Esse daqui. É esse aqui, ó. Olha só. Então, a dica de hoje é essa, tá? Pra vocês que querem saber onde é que eu compro o estêncil pela internet. Então, eu sempre procuro estêncil que tenha frete grátis. Porque aqui o frete é muito, muito caro, né? Pra vir pra minha região. E eu gosto muito de estêncil. Eu acho que fica um trabalho bem bonito, né? E... Então, eu sempre procuro com frete grátis. E esse tava uma oportunidade boa, né? Então, pra vocês que querem saber. Esse kit aqui, ó. Contém 10 estêncil. É só ir no site da Márcia Espaçapan. Ó. E até outro dia que eu olhei, ainda tava com frete grátis. Esse daqui, ó. Vem 10 estêncil. Então, a dica de hoje é essa. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. E se inscreva no canal se você não for inscrito. E se inscreva no canal se você não for inscrito. E se inscreva no canal se você não for inscrito. E se inscreva no canal se você não for inscrito. E se inscreva no canal se você não for inscrito.